Ô Gabriela, vambora, eu não aguento mais te esperar, meu Sem comentário, Marais, sem comentário Ai meu Deus do céu, ela já tá aqui há algum tempo já Tipo, vambora, 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 vambora Eu sempre falo isso, ela fica brava Aí me troquei ouvindo de João Bon Joven, entendeu? Tive uma inspiração Ficou meio dark rocker Mas tá linda Tá ótimo, tá maravilhoso É que hoje tivemos o que, Gabriela? Tivemos um dia, um... Essa cara de descansado Olha essa pele, ó, tá vendo? Essa coisa linda A gente foi dormir ontem, minha mãe veio pegar as meninas aqui em casa Umas cinco e meia, né? A gente, nossa, a gente vai ficar até tarde assistindo um filme, tá não sei o que Deu dez da noite, estávamos capotados no sofá Ela me acordando, ti, vamos pra cama As meninas foram dormir na casa da avó e a gente ficou aqui Foi, meu, foi muito gostoso É, aproveitamos pra descansar e tamo aqui descansado, feliz Gabriela estava aqui fazendo compras desde... Aliás, já faz alguns dias que eu estou fazendo umas comprinhas com as peças que faltam no guarda-roupa das meninas Exato, da Black Friday, né? É, eu comecei, na verdade, com a roupa do Réveillon, que já chegou Ai, a roupa já chegou, deixa eu ver... Ah, vamos ver, vamos... A roupa das duas? A roupa das duas Deixa eu ver, que lindo, gente É lindo, né? Nossa, o mesmo estilinho das duas A gente vai ter que fazer uma barrinha Ah, mas isso aí é dois palitos É, rapidinho Não, e aproveitei agora também que está na Black Friday Posso dizer, a Gabriela está usando a Black Friday com muita inteligência Posso dizer que sim Economicamente dizendo Não, não, gente Vocês têm que entrar no site e ver os descontos que tem Tipo, seis roupas por 149 reais Seis roupas Seis looks diferentes por 149 reais Não dá, cara É Você vai se empolgando A gente tem 30 roupas na sua lista, entendeu? Ai, meu Deus do céu A Gabi, para soltar esse lado consumista dela É só com desconto muito bom Tá ligado? Vocês conhecem, senhora Gabriela Não, é verdade Você sabe que ela não é como eu Eu não sou disso É, eu não sou disso Sai lá, vai e compra Não, ela compra com inteligência É quando vale muito a pena, realmente Exatamente E eu digo mais Não são só roupas que você pode comprar com desconto Não? Não, porque tem brinquedos também Então se prepara para o Natal Ah, você já dá uma agilizada também Mas vamos ver o que você comprou Fala, meu anjo O que você comprou? Meu anjo Dark Então, eu fiz um pedido Alguns pedidos Alguns Alguns pedidos E aí eu comprei, na verdade Peças que realmente estão faltando Que são vestidos mesmo Conjuntinhos para poder ir para a escola Para poder curtir a praia também, sabe? Eu senti isso nessa viagem que a gente fez para a praia agora Então Não, e fora que a Manu Está louca do vestido Não, a louca do vestido E que, meu Deu uma espichada Parece que do dia para a noite Fiz assim, ó Cara Aqui ficou curtinho É, tudo ficou curto nela Tipo de barriga de fora Apertado É, blusa e tal Então, meu Momento ideal para isso Eu comprei para ela de short e camiseta Aqui, conjuntinhos E aqui, vestidos Ah, está brincando Abrei, abrei Ai, gente Olha esse Que fofura Exato Aí eu comprei alguns para a Nina E mais para a Manu Porque a Manu está precisando mais do que a Nina Na verdade Mas comprei para a Nina também É, lógico Porque aí não tem condições Olha esse aqui Esse aqui é da Nina Nossa Não é a coisa mais fofa que você viu na parte da terra? É muito fofa É lindo demais, né? Ó, esses conjuntinhos também São lindos São lindos Eles são O tecido é muito bom Então, já que a gente vai ficar um mês na praia É pensando nisso também, sabe? Tecidos leves Que elas vão poder usar E não passar calor demais E tudo mais Exatamente E bonitês, né? Que bonitês Então tem mais um Peraí, deixa eu te mostrar só mais um Só mais um Esse aqui Olha só que coisa mais linda, gente Ai, unicórniozinho desenho Ai, de olho fechado Não tá muito bonitinho esse, né? Não, tem uns muito lindos E tem combo, é isso? Então, aí é que tá A Black Friday Agora tá na pré-Black Friday, né? É Black Friday mesmo Então você vai aqui no... É home, né? Na home em geral Já aparece Então, por exemplo, ó Três conjuntos de 99 por 89 reais Ó, ficha de praias também Ó, brinquedo a partir de 20% off Não, tem vários É o esquenta Black Friday, tá ligado? Aqui, ó Três vestidos por 89 reais Três calçados por 99 reais Ei, tive uma ideia O quê? Já que chegaram os vestidos Da virada do ano Vamos fazer um desfile Ah, desfile Dá pra ver, né? Se dá certo da Manu É Vamos, vamos Vamos pegar elas Bora, bora Vamos pegar elas Que estão na casa da vovó E aí depois a gente vem Faz o desfile Ah, vamos usar o vestido Lá na casa da vovó Eu só vou finalizar Uma comprinha Que eu já comecei Ah, é? Já terminando Pode ser? Ai, meu Deus A Gabriela se empolgando Com compras, né? É uma coisa rara Então deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar O que foi que você falou? Desde o meu da LOL Já comprei Já comprei Saindo lá buscar as meninas A gente tava aqui conversando Sobre como tá gostosa Essa fase Das meninas De comprar roupa, cara É porque a Manu já tem uma opinião Muito forte do que ela gosta Ah, é? Eu mereço, cara É vestido e de preferência longo É o que ela gosta É o que ela quer usar Ela fica muito feliz com o vestido longo Vocês vão ver, gente É muito bonitinho E a Nina já tem também Umas características dela Assim De coisas que ela não gosta Principalmente Porque se ela não gosta Ela não usa É Simples assim Não importa o que aconteça Ela não vai vestir Então É, tipo, por exemplo Uma das coisas que teve Assim É Teve uma fantasia Da Nina Que ela não quis usar No aniversário dela Muita gente até perguntou Igualzinha da Manu Linda, linda Muita gente perguntou Falou assim Ah, mas olha Poxa, compraram só pra ela Não, você acha que a gente vai comprar Uma coisa pra nossa filha E vai comprar pra outra? Imagina Isso não existe, né? Isso não existe Mas Ela não quis Ela não quis, cara Ela não quis vestir Então por quê? Porque tinha muita coisa Que fica Assim, tecido, por exemplo Que fica um pouco Que não é Tule, por exemplo É, tule, por exemplo Tule, a Nina não curte Já a Manu Nossa Vocês sabem que é uma Tule maníaca, né? Tule, essas coisas, meu Ela pira Ama e quer usar É É engraçado, né? Ela faz tão gostosa São pessoas tão diferentes, né? É muito legal Então tem roupas, por exemplo Que ficavam lindas na Manu Lindas E que tão interaças ainda Que aí você vai passar pra Nina Então combina com a Nina, né? É, verdade Você fala Não veste a Nina Não morna com a Nina Não morna com a Nina Com a personalidade dela É muito engraçado, meu Mamãe, papai Oi Ai, sua gostosinha Você tá papando, né, Manu? Eles tão papando Ela não falou Você tá soltando com ela Você tá com muita foto? Oi, filha Gente, olha que bonitinho Que a Nina fez E a Manu fizeram Esse foi a Manu É, a Manu A Nina fez esse aqui Mas a vovó que cortou, né? A vovó Isso fez vários corações Porque a vovó fez um coração E ela falou Vovó, isso não é coração Sério? Eu não tenho jeitinho Morra, eu nunca cortei um coração Gente, olha isso Que delícia O almoço na casa Nossa, a gente tem que passar mal aqui Fala Quando eu fui cortar o coração A Manu olhava pra mim E falava assim Mas isso não vai dar certo Elas tão uma figura Ih, Nina, cadê seu chinelo? Achou? Não, ela só tem sabão Não? Achou Ai, que linda Ai, que linda Deixa eu ver, mamã Espera aí Mas esse não era o que ia ficar comprido Eu acho que ficou certo, hein? Gente, ela já deu espichada, já, Bi Você tá chocante, cara Ó Ó Nossa, que gata Deixa eu ver, Nina Peraí, peraí Dá uma voltinha Mostra o vestido Mostra o vestido Dá uma voltinha Dá uma voltinha Não vai pra trás Vem cá Vem perua Vem perua Assim, ó Assim, ó Vamos dar uma voltinha Assim, ó Ai, a voltinha Ai, que linda Deixa eu ver a bailarina Faz a bailarina A Nina vai fazer a bailarina, gente Olha só a bailarina, gente Da Nina Nossa, cara A gente ia ter que fazer a barra E não Cara, vai ficar muito legal A cara de uma mãe assustada A pessoa Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí As dicas que a gente deu aqui pra Black Friday Opa Black Friday da Trikay A gente vai pra uma sessão aqui de piano com vovó e vovó Porque é isso que vale, né? Piano, violão e canto Não tem violão, só piano e canto Ou a Gabi cantando Ah, né? É lindo Mas, enfim, aproveita aí, gente De verdade No peito, desapego, não tem bate um coração, tá, gente? Tem que fazer Aproveita aí a Black Friday Porque tá demais Eu acho que dá pra gente renovar Muita coisa no Armar das Crianças E também focar na peça que falta Que eu acho que é isso que é importante também A gente pensa na peça que falta E, meu, já lá E eu já vou comprar Porque sempre que falta uma, né? Vamos falar a real Sempre falta uma Se você curtiu esse vídeo Dá um likezinho aí Não esquece De se inscrever no canal Tchau, gente Para o piano Tchau Doce é sonhar É pensar Que você Gosta de mim Como eu de você